A canção do vento No meio da tarde E o som lamento desse tempo quente Do chão meu despertou saudade Quem me dera eu fosse a lua Que a noite contempla as estrelas Quando amanhece se ofusca o sol Vendo ao longe desaparecê-las Quem me dera morrer no mar Tão longe de mim Tão perto dos pés Quem me dera eu morrer no mar Tão longe de mim Tão perto dos pés Talvez chorando abraçasse o fim Ou talvez Netuno me chamasse De Zeus De Zeus De Zeus De Zeus De Zeus De Zeus O mar é muito mais E ainda se balança Ainda se balança Sem o canto das sereias E faz do sal E faz do sal A pedra a luz da poesia Como se a noite fosse mais Que o dia fosse mais Que o dia fosse apenas dia O mar que emerge ilha 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 Afunda Afunda Uma cidade vazia O mar que emerge ilha O mar que emerge ilha O mar que emerge ilha Mas porque é de lá Que traz a brisa leve E a lua cheia O mar que separou tantos casais O mar que avança O mar que avança Que quando a gente quer Não freia Parece até que tem Sangue nas veias E ainda se balança Sem o canto das sereias E faz do sal a pedra a luz da poesia Como se a noite fosse mais E o dia fosse apenas dia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria Um mar de fantasia Afunda Uma cidade vazia Um mar que emergiria 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 Obrigado.